A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe, 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 Mãe I'm just a girl, no, 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 no 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 I'm just a girl Hey! Música Não é algo muito esperado, mas assim fai, Mas a fai do que eu não te quero fazer aquilo. Vão me lhe falar com Eu não seiري, que eu não sei se lembra. Eu não sou nada, sua mãe. Eu não sei se alguém pode fazer isso. Eu não falo que eu tenho sexo, Deus te quero fazer isso. Vão me assar as vezes, Deus te quero dizer. Eu estou feliz por todos vocês, Eu estou triste, eu estou feliz daqui. E aí Ai de verina Jograva Mãe de jog Mãe de jog Mãe de jog Mãe de jog Choc da criação Dorm da cãfé Que é um minuto aromai No, I'm just a girl I'm just a girl Mãe de jog 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 So, sorry me Sorry don't try Mãe de jog Mãe de jog Mãe de jog No, No way Go, Go Ay, Ay I'm just a girl I'm just a girl Mãe de jog Mãe de jog Mãe de jogue Mis O que é hobby possible? Everybody No, I'm just a girl I'm just a girl Come on Just ÒBone Haleplanealda leve from cold laut rome então nas o baile Stop worrying me Sorry, don't try I капito pala de r possessions Leute finy No, no way Go go away please E aí E aí E aí E aí E aí